Lápida Minha procura, toda trama lapidar O que o coração, com toda inspiração Achou de nomear, gritando alma Recriar cada momento bem Eu já vivi do ir mais, atravessar fronteiras do amanhecer E ao entardecer, olhar com calma em tanto Alma vai além de tudo o que o nosso mundo ousa perceber Casa cheia de coragem e vida Tira a mancha que há no meu ser Te quero ver, te quero ser Alma Viajar nessa procura toda De me lapidar Nesse momento agora De me recriar De me gratificar De busto ao meu ser Casa aberta Onde mora o Mestre O Mago da Luz Onde se encontra o templo Que inventa a cor Animar ao amor Onde se esquece a paz Alma vai além de tudo o que o nosso mundo ousa perceber Casa cheia de coragem e vida Todo afeto que há no meu ser Te quero ver, te quero ser Alma Te quero ser Te quero ser Alma Te quero ser Amém.